Vem pro Bill Clinton, galera! É fevereiro, vamos embora! Vem pro Bill Clinton, vem logo o bebê mora! É, é carnaval e eu não fico de fora! Essa galera quer mesmo se embriagar! É fevereiro, vamos embora! Vem pro Bill Clinton, vem logo o bebê mora! Vem, é carnaval e eu não fico de fora! Essa galera quer mesmo se embriagar! Vem pro Bill Clinton, vem de frente, vem de lado! Vem marchando sem dobrado, é a nossa curtição! Eu bebo vinho e misturo com cerveja, cachaça! Não faz efeito na nossa concentração! Vem pro Bill Clinton, vem de frente, vem de lado! Vem marchando, vem dobrado, é a nossa curtição! Eu bebo vinho e misturo com cerveja, cachaça! Não faz efeito na nossa concentração! Vem pro Bill Clinton, essa galera é um terror! Vem, é carnaval e eu vou curtir com o meu amor! Erro, 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 vem pro Bill Clinton, essa galera é um terror! Vem, erro, erro, é carnaval e eu vou curtir com o meu amor! Vem, erro, 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 é carnaval e eu não fico de fora! Essa galera quer mesmo se embriagar, é fevereiro! Vamos embora, vem pro Bill Clinton, vem logo o bebê mora! Vem, é carnaval e eu não fico de fora! Essa galera quer mesmo se embriagar! Vem pro Bill Clinton, vem de frente, vem de lado! Vem marchando sem dobrado, é a nossa curtição! Eu bebo vinho e misturo com cerveja, cachaça! Não faz efeito na nossa concentração! Vem pro Bill Clinton, vem de frente, vem de lado! Vem marchando sem dobrado, é a nossa curtição! Eu bebo vinho e misturo com cerveja, cachaça! Não faz efeito na nossa concentração! É, erro, 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 vem pro Bill Clinton, essa galera é um terror! Vem, erro, erro, é carnaval e eu vou curtir com o meu amor! Vem, erro, 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 vem pro Bill Clinton, essa galera é um terror! Vem, erro, 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 é carnaval e eu vou curtir com o meu amor! Vem pros Clinton!